Bom dia pessoal, mais uma vez obrigado pela visita de vocês aqui ao canal, tá? E peço mais uma vez que se você não estiver inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho aí pra estar recebendo nossas notificações, tá? Que, como eu disse, venho dizendo sempre que vamos passar até agora sempre novidades, tá? Peças novas bem bonitas aqui, interessantes pra estar botando no canal, tá? E dessa vez agora nós vamos estar falando sobre algumas peças aqui que a Casa da Moeda fez em homenagem ao Museu Nacional. Aquele Museu Nacional que fica na Quinta da Boa Vista e infelizmente foi destruído pelo incêndio, né? Então, nós vamos estar mostrando aqui duas peças muito bonitas, tá? Que a Casa da Moeda fez sobre o Museu Nacional, tá? Tá vendo aqui, ó. Primeira peça é essa daqui, ó. O Museu Nacional vive 200 anos no Museu Nacional. Museu Nacional, 1818, 2018. Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro é a universidade responsável pela manutenção e o cuidado, né? Do Museu Nacional, tá? Então, esse encarte aqui, não é encarte, né? Essa medalha vem nessa plaquinha, né? Vem protegida, tá? Um lado de cá, é. Assim. E o outro lado, desse jeito. Essa coloração em vermelho é muito bonita, né? Há 200 anos. Museu Nacional, USRJ. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá, então aqui, o Museu Nacional. Fundado em 1818, o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil. O museu abrigava, né? Isso aí já vem no passado, porque foi feito depois do incêndio, né? O museu abrigava um vasto acervo com mais de 20 milhões de itens, abrangendo alguns dos mais relevantes registros da memória cultural brasileira e também de outras regiões do planeta. Essa medalha é feita em aço e nox, né? E o diâmetro de 31 milímetros, tá? Feito pela Casa da Moeda do Brasil. Foi uma medalha feita logo depois da destruição do museu pelo incêndio, né? Que foi uma medalha criada pra tentar angariar, né? Conseguir fundos, né? Dinheiro pra recuperação do museu, né? Pra reforma, tá? Então aqui, ó. Ela vem presa nesse cartão, né? Com uma proteção, ela aqui, não sai, tá? Tá vendo? Uma capsulazinha, um plástico, né? Ela é presa aqui, não sai se não abre, tá? E um lado, é... Esse aqui, esse M e N, né? Um museu, né? A frente do museu estiloso, né? Um telhado, né? A cobertura, e o M e o N, né? De museu nacional. E o outro lado, a frente do museu nacional, realmente, o prédio como ele era, né? Então foi feito em homenagem, né? Ao museu nacional. Não é comemorativa dos 200 anos. Foi no mesmo ano, foi em 2018 que ele completou 200 anos. Mas lá, de 200 anos, foi outra medalha. Essa foi em homenagem ao museu nacional. E na tentativa de conseguir, né? Fundos, a venda dela, né? Toda a verba, né? Arrecadado seria para a ajuda na construção, na reconstrução do museu nacional, tá? E temos agora três modelos diferentes. Que é sobre uma exposição que o Casa da Moeda está fazendo, né? Que é essa daqui, ó. Quando nem tudo era gelo. Sobre a Antártida, né? O trabalho dos pesquisadores brasileiros lá na Antártida, tá? Aqui, ó. Casa da Moeda Brasileira também. E quando nem tudo era gelo. Não está dando para ver muito legal. Mas a frente, os três modelos, a frente é igual, tá? Isso aqui é lá na Antártida. Esse amarelo são as barracas, né? Dos pesquisadores. Barraca de acampamento. É um acampamento dos pesquisadores, né? Lá na Antártida. E o outro lado. É uma espécie, né? Encontrada lá no local. Essa daqui, no caso. É o... Mo-sa-salvo. 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 O material dessa é cubro-níquel e o diâmetro de 30 milímetros. Ela também, igual a do museu, vem nesse plástico, né? Nesse cartãozinho. E é protegida. Não sai daqui, ó. Tá? Como eu falei, isso aqui é uma série com três medalhas. Tá? A frente, todas são assim, tá? Com essa... Quando nem tudo era gelo. Está vendo a barraca, né? Dos cientistas lá na Antártida. A frente das três são assim. E atrás, cada uma é uma espécie diferente, tá? Essa aqui é a fomeira. Vamos ver aqui a segunda. Aqui, ó. Segunda. É. Aqui é o... Amonita. É um molusco extinto e parente das lulas atuais. Possuía concha grande, espiralada e externa. Surgiu no período devoniano, entre 416 e 354 milhões de anos. Tá vendo? O material é cubro níquel e o diâmetro 30 milímetros também. Tá vendo? Essa é a segunda peça. Tá? A terceira peça é essa daqui, ó. Essa é a terceira peça. Aqui é o... Vamos dar um foco aqui melhor... Plesiosauro. Réptil marinho que surgiu no período Triássico e chegou ao Hemisfério Sul em meados do período Jurássico, a 85 milhões de anos. Material, né? Cubro níquel e diâmetro 30 milímetros. Tá? As três vêm nesse cartãozinho, né? Lacrado igual a medalha comemorativa, né? Em homenagem ao Museu Nacional. As três são desse... É um jogo com três medalhas sobre essa exposição que a Casa do Mestre está fazendo. Sobre o trabalho dos cientistas, né? Na Antártida. Tá? Que se chama Quando Nem Tudo Era Gelo. São três medalhas diferentes e essa aqui, aquela do Museu Nacional, né? Que eu mostrei primeiro, tá? Então, são essas quatro medalhas aí novas, né? Referente ao Museu Nacional, tá? Pra quem gostou aí, deixe seu like aí, por favor, né? É muito importante pra gente aqui no canal, tá? Tá vendo cada vez mais vídeos legais aí pra vocês, tá? E não se esqueça. Se você não está inscrito ainda, se inscreve aí no canal, deixa seu like no vídeo, ativa o sininho, tá? Que nós vamos estar sempre mostrando, procurando botar sempre peça nova aqui, tá? No canal pra vocês aí, tá? Sempre que aparecer novidade, nós vamos estar tentando colocar aqui no canal, tá? Obrigado e até a próxima.